Está no ar o canal Rogocif, consultoria em produtividade. Vamos voltar a falar de funções texto. Videoaula de hoje, função dividir texto. Retorna como resultado a formatação de um texto. Vamos para a planilha que eu vou mostrar como funciona. Estamos aqui novamente com a nossa planilha. Então provavelmente você já se deparou com essa situação. Está no sistema da empresa, vai extrair um relatório. E todas as informações vêm em uma célula só. Um exemplo que eu estou colocando aqui. Peguei aqui alguns estados do Brasil com suas siglas e suas capitais. E como que você fazia para poder organizar isso de que está aqui? Sigla, estado e capital. Seleciona tudo o texto. Selecionado, pelo menos. Depois disso você não vai fazer mais assim. Texto para colunas. Delimitado. Avançar. Outros. Um tracinho. Ele já separava para você aqui. Avançar. Geral. Aí, destino. Destino geralmente. Vamos colocar aqui na B2. Dá o Enter. E concluir. Ele já separou tudo para nós aqui no formato que a gente quer. Então, o Excel trouxe uma, Microsoft, trouxe uma versão, uma novidade aí no Excel. Onde todo esse passo a passo que a gente fez aqui, tudo resumido em uma função. É bem simples de fazer, ó. Clica aqui em B2. Igual. Dividir texto. Dá um tab. Clica aqui em A2. Ponto e vírgula. Abre aspas. Traço. Fecha aspas. Fecha parênteses. Dá o Enter. Automaticamente, tá vendo? Ele já separou para você. A C. Do estado do Acre. E sua capital, Rio Branco. Seleciona tudo aqui. Arrasta até o final. E trouxe tudo organizado já no formato ideal para trabalhar as informações. Não precisa mais ficar vindo aqui em dados, texto para colunas, todo aquele trabalhão. Tudo resumido agora em uma função chamada dividir texto. Bem, pessoal. É isso aí. Por hoje é só. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Romualdo Gomes da Silva Filho. Sou engenheiro de produção, técnico mecânico industrial. E atuo com consultoria no Excel desde 2014. Me siga lá no Gmail, Facebook, Instagram e LinkedIn. O link está na descrição do vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Grande abraço a todos. E até a semana que vem. Se nosso bom Deus assim permitir. Tchau.